DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Foi de rolê pela quebrada, as bandida não dava nada E eu olhava e ganhava tudo isso É que antes não era nada, hoje em dia me compara Molecote, sou motivo de sorriso Lembrar do tempo que a vida era difícil Não era fácil o compromisso, mas tinha que tá firmão Muitas das vezes via coroa e trabalha E como sempre de costume ela deixava os dois reais do pão Era complicado, a vida não era fácil Mas nós tava ali controlando a emoção Pensava sempre no estúdio e sempre ser bom Aluno e pra família sempre dá uma boa condição Sempre trabalhar e estudar E o mais importante que é nunca desistir Primeiro veio as lutas e as batalhas na minha vida Mas depois disso daí que ela veio a fluir E hoje eu sou merecedor Eu acredito no Senhor E hoje ele abençoou E olha onde nós chegou E hoje eu sou merecedor Eu acredito no Senhor E hoje ele abençoou E olha onde nós chegou E olha onde nós chegou Foi de rolê pela quebrada As bandida não dava nada E eu olhava e ganhava tudo isso É que antes não era nada Hoje em dia me compara Molecote, sou motivo de sorriso Lembra do tempo que a vida era difícil Não era fácil o compromisso Mas tinha que tá firmão Muitas das vezes via coroa e trapá E como sempre de costume ela deixava os dois reais do pão Era complicado, a vida não era fácil Mas nós tava ali controlando a emoção Pensava sempre no estúdio e sempre ser bom Aluno e pra família sempre dá uma boa condição Sempre trabalha e estuda e o mais importante que é Nunca desistir Primeiro veio as lutas e as batalhas na minha vida Mas depois disso daí que ela veio a fluir E hoje eu sou merecedor Eu acredito no Senhor E hoje ele abençoou E olha onde nós chegou E hoje eu sou merecedor E eu acredito no Senhor E hoje ele abençoou E olha onde nós chegou E olha onde nós chegou Foi de rolê pela quebrada As bandida não dava nada E eu olhava e ganhava tudo isso É que antes não era nada Hoje em dia me compara Molecote, sou motivo de sorrir